A pré-temporada começará agora dia 21 de fevereiro e vai até o dia 23 e todos os olhos estarão voltados para cinco equipes em específico. A Red Bull por ser a atual campeã e todo mundo querer ver se ela vai manter o domínio ou não. Aston Martin e McLaren porque foram as surpresas do ano passado. Aston Martin principalmente no primeiro semestre e a McLaren do final do primeiro semestre em diante. E também temos Mercedes e Ferrari que são equipes multicampeãs, não que a McLaren não seja, mas são equipes multicampeãs que tem a sua rivalidade com a Red Bull. E todo mundo tem sempre uma expectativa muito grande na Mercedes por ter vencido oito títulos consecutivos e a Ferrari por ser a maior campeã de todas. No vídeo de hoje vamos conversar sobre o seguinte, Ferrari e Mercedes arriscaram, mudaram completamente seus carros e tem os mesmos problemas, além disso tem o mesmo foco. Então são duas equipes que estão no mesmo barco, ao contrário de McLaren e Aston Martin, que tem circunstâncias completamente diferentes. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Pois bem, hoje mais cedo já tivemos um vídeo falando da Red Bull com a Visa Cash App RB, se você não viu, dê uma olhada e agora vamos falar de Mercedes e Ferrari. As declarações de James Ellison, Henrico Cardilli e também os chefes de cada equipe têm sido muito parecidas. Corrigir os problemas do carro do ano passado, melhorar aquilo que já estava bom e quem sabe dar uma beliscada na Red Bull. Nenhuma das duas equipes vem com o discurso de vamos bater a Red Bull necessariamente, pelo contrário. As duas estão bem cautelosas em relação a isso, o que é o contrário de McLaren e Aston Martin, que sim, publicamente vieram falar nos seus lançamentos de carro e tudo mais, que querem bater de frente com a Red Bull, que esperam conseguir bater de frente com a Red Bull. Então criou-se uma expectativa muito grande para essas equipes, por conta das declarações, mas ainda assim o pessoal quer saber de Mercedes e Ferrari. E quais são esses problemas que ambas têm em comum? De uma forma geral, ambas precisam de um novo chassi, ou precisavam, porque já fizeram, nova caixa de câmbio, novo eixo traseiro para dar liberdade a uma aerodinâmica mais estável e eficiente. São problemas que os pilotos de ambas as equipes reclamaram muito na temporada passada, carros que tinham uma janela de funcionamento muito pequena, que quando estavam fora dessa janela, ficavam péssimos de pilotar, não conseguiam bons resultados em volta rápida ou em ritmo de corrida. E nessa batalha Mercedes e Ferrari, no ano passado a Ferrari acabou evoluindo um pouco mais no final da temporada. Nós vimos que a Ferrari estava conseguindo ter um pouco mais de consistência, a Mercedes oscilou um pouquinho mais, mesmo que você considere a tabela no final a Mercedes sendo vice-campeã. Só que não para por aí, James Ellison nos lembra que o limite orçamentário obriga as equipes a escolher alguns campos específicos para poder desenvolver. Um novo chassi ou uma nova transmissão são projetos que ocupam grande parte dos recursos, e é por isso que buscaram não reinventar a roda em grande parte daquilo que foi feito no carro, já trouxemos isso inclusive em outro vídeo aqui no canal. E é por isso que vimos Mercedes e Ferrari indo para conceitos mais convencionais, principalmente a Ferrari que fez um carro menos agressivo. Se você assistiu o nosso vídeo sobre o carro da Ferrari, o lançamento do carro da Ferrari, viu que os especialistas estão chamando de carro convencional, é um carro que não apresenta agressividade e não apresenta até mesmo uma ambição. Só que claro, esses conceitos iniciais são basicamente isso, conceitos iniciais. Muito provavelmente, na primeira corrida no Bahrein, veremos modificações grandes dentre aquilo que foi mostrado na apresentação contra aquilo que vai estar na pista. Só que a abordagem da Ferrari é curiosa, porque é um carro que precisou mudar menos do que a Mercedes. A Ferrari tinha uma escala de problema menor que a Mercedes, e mesmo assim decidiu apresentar um carro mais simples, talvez indicando que vão querer fazer um desenvolvimento mais pensado e programado, e não algo que simplesmente junta um monte de coisa e depois vê o que faz. Quem confirma isso é o próprio Henrico Cardilli, o diretor técnico da equipe Ferrari. Ele afirma em entrevista que estará aí na descrição, que a Ferrari já tem o seu carro no túnel de vento com bons ganhos. É um carro que tem a sua evolução em relação ao ano passado, o que acaba sendo normal, a gente já espera isso para todas as 10 equipes. Só que ele diz que os upgrades da Ferrari serão definidos baseado naquilo que verão da ordem do grid, ou seja, a Ferrari vai esperar para ver onde ela se encontra no grid, quem está melhor, quem está pior, qual a diferença de performance, para então determinar quando vão trazer atualizações. É uma estratégia mais pensada, mais lógica do que vinha sendo feito nos últimos anos. Com certeza é uma abordagem mais próxima daquilo que o Vassor quer colocar, quer implementar na equipe, já que esse será o primeiro ano efetivamente de Frederic Vassor. O outro era basicamente trabalhar com o que o Mattia Benotto havia feito. Então a Ferrari terá uma abordagem diferente, uma abordagem mais paciente, uma abordagem mais lógica, uma abordagem mais pensante, ao invés de simplesmente sair colocando tudo a esbo, como por exemplo a Alpine fez no ano retrasado. E deu certo, né? A gente deve dizer que o da Alpine, no caso, deu certo. Já a Mercedes foi mais agressiva, talvez, por precisar mais dar uma resposta. Não que a Ferrari não precise, mas a Mercedes se vê numa pressão maior. É a primeira vez que eles estão correndo efetivamente atrás do prejuízo. Entre 2010 e 2013 era uma evolução. De 2014 a 2021 ganharam todos os campeonatos de construtores e quase todos de pilotos. Então, 2022 e 2023 ficaram para trás. É o primeiro regulamento que a Mercedes está tendo que recuperar o seu status de principal equipe. E aí é onde entra o risco. Você vai ter o último ano do Lewis Hamilton e precisa apresentar uma resposta na pista do seu desempenho, já que a Red Bull é muito mais rival da Mercedes do que da Ferrari. A Ferrari não é nem a principal rival da Mercedes nem da Red Bull. Ela corre por fora com as duas. Já a Mercedes e a Red Bull tem uma rixa. Tem realmente um relacionamento ali mais difícil. Algo que seria comparável, por exemplo, a uma Ferrari McLaren até o início dos anos 2000. Então, na pré-temporada, ficaremos de olho nessas duas equipes em principal. Elas vão conseguir dar esse salto? A asa da Mercedes, que está com a novidade, vai ser o suficiente para alcançar a Red Bull? A Ferrari, com o seu conceito mais simples, vai conseguir alcançar a Red Bull? Quais alterações serão feitas até a primeira corrida? No vídeo de hoje mais cedo, nós já vimos que teve render que dizia uma coisa e o carro na pista era outra. Então, quem está escondendo o jogo? Qual parte estão escondendo? Qual é o truque na manga de cada uma das equipes? Tudo isso vai começar a ser respondido no dia 21 de fevereiro, sempre dizendo para vocês que pré-temporada não é conclusiva, mas é indicativa. Esse papo de que pré-temporada serve para nada, não dá para aprender nada, é mentira. Se você observar aqueles pontos que citei para vocês no vídeo sobre a pré-temporada, devo deixar aí a capa para você ver como é que é e tudo mais, se você observar esses pontos, já vai chegar no Bahrein com uma boa noção de quem está à frente. É claro, upgrades podem mudar a ordem de forças como aconteceu com a McLaren ano passado, mas num primeiro momento já teremos uma ideia bem legal. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. E claro, entra nos links dos nossos parceiros, temos vários produtos da Amazon aí embaixo para vocês, temos um link geral para você que vai adquirir outros produtos, temos a Paddock BR com camiseta 100% algodão, alta qualidade de todas as equipes e pilotos e que o cupom Ressac F1 você tem desconto e frete grátis, e tem também a Instant Gaming com os principais jogos e gift cards pelo preço mais acessível, então entra pelos links aí que nós agradecemos muito. Um grande abraço, valeu e falou! E aí E aí E aí E aí